Um barco pegou fogo ontem à noite na cidade de Cabedelo. De acordo com a polícia, o incêndio pode ter sido criminoso e aconteceu por volta das 10 horas da noite. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas com a ajuda dos pescadores. Testemunhas informaram a polícia que viram dois jovens em atitude suspeita perto do local. A embarcação estava parada para manutenção e não houve feridos, graças a Deus, apenas danos materiais. A polícia civil investiga o caso que é dado como um incêndio criminoso. Como é que o pessoal tem essa coragem, né, rapaz? O ser humano, ele é cada vez mais imprevisível. O barco está lá, de pessoas trabalhadoras que usam a embarcação para o sustento da família. Aí vem pessoas da casa de Satanás, do inferno das quantas, troca fogo no barco do cidadão. Isso não é uns filhos de uma égua, né, rapaz? Isso não é uma perversidade. Enfim, meus amigos, minhas amigas, o ser humano está cada vez mais perverso. Olhe, deixa eu jogar você que está em casa. Joga para mim aqui. Vai, olhe, deixa eu jogar você. Cuidado, né? Eduque seus filhos para o futuro. Porque senão vai ser daí para pior. Eu tenho tanto medo do futuro, acredita, que eu botei uma coisa na minha vida. Eu não quero ter mais menino, não. Eu não quero ter mais menino, não. Quero ter não, é, quero ter não. Hein? Não. Eu tenho nove. Porque eu vou ser o gato. Mulher que quiser namorar comigo, não quero ter filho. Aí, é. Porque eu já sou avô, entendeu? Eu já tenho cinco netos. Porque eu não sei, gente. É impressionante. O ser humano está cada vez pior. Em vez de evoluir para melhor, está piorando. O camarada está lá no barco do cidadão, de um homem trabalhador, dos pescadores que ganham sustentos. Aí vem os infeliz das costas rucas, metem fogo do nada. Quer dizer, não é muita maldade e perversidade no caso como esse, né? Não é verdade. Não é perversidade. Meu Jesus Cristo. Doze quanto, Guga? Doze quanto? Doze.